Bom, antes de começar a minha palestra, eu quero falar sobre essa vaca, porque ela mudou a minha vida. É, exatamente. É estranho, mas é verdade. Bom, eu vou contar uma história. Meu pai é bom em contar histórias. Ele é pescador, para quem não sabe. Então, eu vou contar um pouco aqui do que essa vaca tem a ver comigo, porque ele contou uma história que mexeu comigo e o que realmente mudou a minha vida. Vou contar uma história bem rápida, em um minuto, porque eu pedi para ele contar ontem para eu lembrar. Ele ficou uma hora contando para mim, eu estava dormindo já. Então, é o seguinte, tinha um sábio, seu discípulo, eles estavam passeando no interior de Criciúma, e aí eles viram uma fazenda lá e pararam para pedir água. E, quando abriram, era uma casa muito pobre, uma família muito pobre, cinco crianças. E aí ele foi pedir uma água e o sábio perguntou, quem é o dono da casa, o pai, o responsável aqui? Aí ele veio, como é que vocês vivem aqui nessas condições? É complicado, não é? Realmente é uma situação muito precária, as crianças, todo mundo muito pobre. Como é que você vive e tal? E assim, ó, eu tenho aquela vaquinha lá. Aquela vaquinha, ela me dá leite. Aí, todo dia, a minha família vai lá, pega um pouquinho de leite, eu sustento eles e é assim que a gente vive. Bom, aí saiu ali, tomou a água, aí ele chegou para o discípulo, ó, está vendo aquele barranco lá? Vai lá e empurra aquela vaquinha. Eu quero matar ela. Aí o discípulo, pô, como assim, cara? Tu vai matar a única fonte de renda que eles têm? Como assim? Não dá para entender. Dizem, cara, vai lá e mata essa vaquinha. E aí o discípulo foi lá, desamarrou lá, escondido, e, bum, empurrou e matou a vaquinha. E aí o discípulo e o sábio, né, o mestre foram embora. Depois de cinco anos, eles voltaram, estava passando, e naquela fazendinha pobre tinha uma mansão. Aí ele chegou, parou um pouquinho estranho, alguém comprou, coitado do pessoal. Aí o sábio parou na porta, junto com o discípulo. E, cara, tinha um tal, o senhor João, e ele morava aqui, uma família muito pobre. Cara, é... Onde é que está essa galera? Para onde que eles foram? Ele disse, não, cara, sou eu. Ele disse, como assim, é tu? Olha o tamanho da casa, cheio de carro na garagem, os filhos bonitos aqui trabalhando. Como assim? Não é tu, cara, não pode. Não, era eu, cara. É o seguinte, eu tinha uma vaquinha. E aí, de um dia para a noite, eu vi a vaquinha morreu. Ela caiu no barranco. Aí, cara, a gente não tinha o que fazer. Fui obrigado a estudar, obrigado a trabalhar. Botei meus filhos a plantar, todo mundo começou a trabalhar. A gente começou a vender aqui fruta, verdura. Começou e a gente acabou enriquecendo por causa disso. E, cara, eu tinha uma vaquinha na minha vida. E a vaquinha era a nossa loja de tesma auto-peças, cara, que era a loja do meu pai. Que a gente matou a vaquinha, sabe como? Nós falimos a empresa. E não foi culpa do meu pai, que era o CEO da empresa na época, porque, assim como o time de futebol, quem ganha e quem perde não é só o treinador, é todo mundo. Então, eu fui responsável por falir a empresa. O meu cunhado também, que está aí, deve estar escondido de vergonha. E todo mundo que estava envolvido na empresa realmente faliu. E essa era a nossa vaquinha. Nossa família, todo mundo via dessa vaquinha aqui. E ela começou a se endividar, se endividar, se endividar. E aí, em 2010, meu pai reuniu a família para dar um anúncio bem triste, né, Ramon? A gente reuniu assim, acho que é uma reunião muito triste, qualquer um teria, não queria ninguém participar. E ele falou, ó, gente, infelizmente, a gente está falido. E não só falido, ele está devendo muita, muita grana, muito dinheiro. E, bom, mas, graças ao meu pai, né, que eu vou, não sei se ele está aí. Está aí, pai. Está ali, está lá, ó. Graças ao meu pai, pela inteligência dele de falir a empresa, que a gente está aqui hoje. E a gente, o que aconteceu? Quando faliu a empresa? Quando faliu a empresa, o que aconteceu? Eu não sabia o que fazer, cara. Pô, faliu. Eu não tenho essa história aqui, todo mundo vinha. Eu era triste, eu era pobre, não sei o que, eu não tive, cara. Meu pai sempre me deu tudo. Eu, Ramon, a minha irmã, estudamos em colégios bons. Não aconteceu essa história. Só que quando você perde tudo, o que acontece? Cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha uma empresa, futuro garantido, e agora não tenho mais nada. E agora? Cara, agora eu sou obrigado a estudar e botar a mão na massa, cara, e fazer acontecer. Mataram a minha vaquinha, pô. E aí, como meu pai está ali, eu queria agradecer. Pai, muito obrigado por falir a empresa, da família. Não foi culpa dele, mas todo mundo foi responsável. E a minha pergunta hoje, a minha única mensagem para entrar no conteúdo é, será que está na hora de matar a sua vaquinha? E se? Eu sempre falo essa pergunta, né? E se você perdesse o seu emprego hoje? O que você faria? Hã? Está pensando aí? Você vai dar um jeito, cara. E eu era muito preocupado com o meu futuro, e o que vai acontecer se eu perder a empresa e tal. Cara, quando eu perdi a empresa, foi quando eu comecei a trabalhar três vezes mais, estudar três vezes mais. O Ramon nem se fala. Meu cunhado também. Todo mundo começou a batalhar muito mais. E hoje, graças a Deus, nossa vida mudou totalmente. Então, assim, o cara mata a tua vaquinha hoje. Você está lá no emprego há 20 anos, ganhando pouco, não consegue desenvolver e tal, e tem um monte de oportunidade, uma galera para te aprender aqui de conhecimento, aplicar na sua vida. Então, cara, é a tua chance aí de sair de segunda-feira e pensar o que é a tua vaquinha e o que pode acontecer se tu matar ela. Obrigado. Obrigado.